Você já fez pipoca assim? Aposto que não. É um dos jeitos mais gostosos que existem de se fazer pipoca. E pra fazer você vai colocar aqui uma xícara de chá de milho de pipoca. Vai colocar também uma colher caprichada de manteiga. Vai ligar o seu fogo em fogo médio. Vamos mexer aqui até essa manteiga derreter, ó. Olha só, aninha, tá tudo certinho aqui já, certo? Eu vou tampar e vou deixar o processo seguir normalmente. A natureza seguir seu curso. Seu fluxo, vai começar a pipocar aqui tudo. Nós vamos fazer o seguinte. Pote com tampa, tá? Pode ser um pote maior, um pote menor. Eu vou fazer um pouco, porque eu guardo a outra pipoca pra depois... Passar, né? E faço outros sabores também, né? Vou colocar aqui, ó. Na mão mesmo aqui, ó. Porque quem vai comer só eu, né? Em outra panela, nós vamos colocar aqui açúcar, né? Mais ou menos uma xícara de chá. Eu coloquei aqui. Nós vamos agora deixar isso daqui até dar o ponto de caramelo, certo? Chegamos ao ponto do caramelo. O famoso ponto do caramelo é esse aqui. Eu dei uma desligada no meu fogo por enquanto, que é o seguinte. Isso aqui é opcional. Se você não quiser, só joga água. É pra deixar mais gostoso. Eu vou pegar aqui, ó, no capricho, Ana. Duas colheres cheias pra meia xícara de água tem aqui, né? Sim. Vou colocar três, Ana. Pra deixar bem gostoso. Isso é gosto da cachorrada. Ana, Ana, ó. Vamos colocar agora. Vai deixar endurecer. Certo? Mexe. Ele vai dar uma endurecida. Então a gente vai ter que ligar de novo pra ele desempelotar, certo? Tá. E aqui, ó, mexe agora sem parar até terminar de dissolver o caramelo. Olha como é que fica bonito já. Em menos de um minuto já virou o nosso caramelo de novamente. Agora sim a gente entra com aquele magno que você viu no começo do vídeo. E agora sim o sorvete derrete por completo. Nós vamos desligar já o nosso fogo. Porque não vamos jogar esse creme quente na pipoca, senão ela vai murchar. Então espera ele esfriar aí, tá? Aninha, chegamos aqui ao ponto. Já esfriou. Deixamos aqui esfriando. E aí depois você vai jogar aqui, ó. Ó, por cima de tudo, Ana. Pra completar, agora a gente fecha aqui, Ana. Aí é a hora do show, ó. Completar, eu vou jogar aqui Todd, Ana. Todd, isso mesmo, Toddinho, ó. Gente, vai me matar. E agora que deu uma reduzida, eu vou colocar o resto da pipoca, né, ó. Meu colesterol vai pro brejo. Fecha tudo, bota mais coisa aqui. E já prepara a série que você vai assistir, Ana. Ana do céu! Vamos ver como é que ficou nossa pipoquita? Olha isso. Ela ficou duas ou três, três cores, né? E aí, ela, ó. Crocante. E soba no mínimo? Ok. Nossa, o gostinho do sorvete. A melhor pipoca doce da vida. Escolha o filme, pega esse final de semana e aproveita. Olha a cara da Ana. Come, Ana, come. Seja feliz, que isso é bom demais. Mano, meu Deus do céu. É bom demais, Ana. Comi. Valeu, galera, aproveita. Tchau. Tchau.